Aquele abraço amigos das redes sociais, meus seguidores, aqui viu o São Rodrigues. Obrigado a todos que estão aplaudindo as músicas que a gente está fazendo aí. Meu carinho, meu respeito a todos vocês e continuem com nós. Hoje eu vou cantar para os amigos e as amigas do nosso canal Toneladas de Paixão. A Taíndia Alexandre, Zezé de Camargo e Luciano. Vamos curtir essa moda então aí moçada. Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não se segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Foi no vento, na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Foi aí feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou corteira Fiquei leve como criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Segue em sua direção Por você carregando toneladas de paixão Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não me segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não ando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma brasa Com o vento, na fogueira Me atirei feito paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou corteira Fiquei leve como criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Você carregando toneladas de paixão